o caraca que tá chovendo forte dele é que tá chovendo muito forte caraca a galera que tá descendo aqui ó o óculos estiloso do cara não matei porque o cara tava sem sem arma não perdi meu tempo pra perder bala com aquele cara ali não bora cá olha tem muito cara aqui vou lá meu deus do céu o cara ainda roubou minha kill salve java são santos caralho mano o cara ainda roubou minha minha kill Será que acabou? Meu Deus, está chovendo muito aqui. Então, vamos lá. Caraca, tá chovendo muito Chovendo muito, muito mesmo Eu não sei se vocês estão dando pra me ouvir aqui A chuva tá muito forte Aqui é granada bosta Caralho, velho O MP40 puxa, sugou muito Meu amigo aqui tá mandando mensagem Fugindo Aqui tinha um bipode por aqui Tinha um bipode por aqui Achei, achei, achei Ó, a drop aqui ó Nem vi Porque é muito zoado Eu nem ouvi Porque é muito som A ver se tem o outro tapé É não, tá não Certeza que não É não, tá não Mano do céu Tá me zoando que veio a W Tá me zoando que veio uma W Cadê agora que eu rush em gente mesmo Preciso de um colete melhor Preciso de um colete melhor Vou aqui um colete melhor Vou aqui o pack Que som lindo Eu quero tanto acertar alguém no carro 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 Esse aqui é treinamento Esse aqui é treinamento Que isso O daqui pode ser o droidão ou o mito Meu Deus do céu Olha o redrop ali Vacilei, vacilei O cara é o melhor de emblema ali O cara é top 1 de emblema Meu Deus do céu O cara veio e vazou Tomara que ele tenha deixado o colete Ele sabe que eu vim pra cá Ele tem certeza Ele sabe Ele sabe que ele tá esperando Não disse Porque ele tem certeza A prix de pet Ou é só Ele tem certeza Ele tem certeza Ele tem certeza Ele tem certeza e aí já tem amanhã vai ser amanhã vai ser um dos melhores highlights do canal aqui essa partida só teve metada top só metada top não é que vem a w ou mais bala dela umas balas já dava nossa velho amanhã vocês vão ver essa configuração aqui ó essa configuração aqui eu sou muito ruim só ruim 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 mesmo então tô treinando com essa configuração pra ver se eu consigo dar uma melhorada não acho melhor usar uma configuração mesmo sei lá não deixa assim deixa assim a partida que tá ranqueada voltou preocupado mesmo que meu deus do céu eu tô treinando ainda treinando velocidade de coisa acho melhor coisa mesmo normal e ainda vai a cidade que eu troco de arma ainda tá ruim salve igo agora eu vou ter que procurar cara ah é uma é uma squad contra mim tem que vazar logo daqui que aqui é o pior lugar possível tem cara bem aqui em cima vou vazar daqui o que é isso eu tirei sem querer treinando também eu não escuro treinando também eu não escuro eu não sei se na cabeça man e e aí a bola sem na cabeça man o chino a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho